Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. Quem está achando que o Tenente Coronel Mauro Cid está agindo por estresse ao desqualificar a própria delação premiada, precipita na conclusão. Ele faz parte de uma estratégia minuciosamente montada para desobstruir o atalho político de volta ao poder, uma espécie de operação para desativar os explosivos deixados no campo de guerra pelos perdedores da grande batalha de 30 de outubro. Mauro Cid, no papel de Sancho Pança, é o fiel escudeiro nesta trama quixotesca. Dá o tapa, mas não consegue esconder a mão. Os áudios que o devolveram à cadeia não foram vazamentos. Fazem parte do roteiro para banalizar o que mais preocupa a cúpula, que é o escândalo das joias da coroa saudita, o que pode ser o beco sem saída de toda essa enrascada, porque quebra o ciclo político das denúncias e atinge o núcleo ético e moral bolsonariano. E neste lamaçal, que pode barrar a fluidez das milícias digitais, Mauro Cid está atolado até o pescoço. Daí a importância do pretenso desabafo, que é aplicado como se fosse uma vacina para amortecer o golpe de uma esperada prova irretorquível de corrupção, único golpe capaz de atingir a cabeça e o cabeça da oposição. Falei e tá falado!